Quarta-feira, 30 de julho de 2014. Seja bem-vindo. A gente está começando agora o canal de notícias aqui pela UPF TV. Então fique com a gente e veja só os assuntos desta edição. Trabalhar na infância é melhor do que ficar na rua? A gente fala sobre os mitos relacionados ao trabalho infantil em uma reportagem especial. Como professores podem se preparar para usar os meios de comunicação e as diversas linguagens tecnológicas na sala de aula? Como preservar a história e garantir a segurança de antigas construções? E ainda vamos falar sobre o aprendizado de línguas? Nossa convidada é a professora da UPF Idiomas, Aline Pacheco, que vai nos ajudar a fazer saudações aos integrantes de diferentes países que vão estar em passo fundo por causa do Festival de Folclore. Então continue conosco porque aqui você já sabe, né? Encontra mais conteúdo. Quem começa a trabalhar cedo garante o futuro. Trabalhar na infância não faz mal. É melhor trabalhar do que ficar à toa. Crianças que trabalham ajudam a família. Quantas vezes você já ouviu isso? Bom, esses são apenas alguns dos mitos relacionados ao trabalho infantil. Denunciar, fiscalizar, garantir políticas públicas são algumas das ações no combate a essa realidade. Crianças ou adolescentes que trabalham deixam de viver uma fase importante da vida. Veja a reportagem especial de Afani Barufi, Clayton Abreu e Moacir Prestes. As nossas histórias se retratam no tempo. A infância não adormece em nós. Somos hoje muito da criança que fomos ontem. E na fase em que construímos as percepções do mundo, basta brincar, estudar para apurar o saber, andar sem se preocupar com o correr das horas. Essa deveria ser uma imagem comum. Só que nem sempre funciona assim. A única coisa que ele pensava era se eu ia trabalhar. Ele queria ganhar dinheiro e eu, tipo, nas minhas costas. Ele pensava que eu queria que eu fosse trabalhar. Ele me ligava daí, tá bem? Vai voltar a trabalhar? O acidente foi na quinta, ele me ligou na sexta, queria que eu voltasse na segunda. É crítica a coisa, porque o que eu passei não quero que ninguém passe. O estado do Rio Grande do Sul tem mais de 200 mil crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil. E a exploração funciona quase que de maneira invisível, silenciosa. Mas, com um pouco de paciência, a gente acaba encontrando os ruídos. Fim de tarde em Carazinho, cidade do norte do Rio Grande do Sul, distante 284 quilômetros da capital gaúcha. A população do município fica perto dos 62 mil habitantes, de acordo com o IBGE. Acompanhada de dois fiscais do Ministério do Trabalho, nossa equipe de reportagem encontra dois adolescentes. Um com 16 anos, o outro com 17. Faz poucas semanas que os dois foram empregados irregularmente nesta oficina de chapeação e pintura de automóveis. Ao invés da escola, a lixa, a tinta, a sujeira. Fiscalizar ações de trabalho infantil dentro de uma área de 155 municípios é tarefa da Áurea e do Tadeu. Quem cuida de você, quem é responsável, eu vou precisar do nome, do endereço e do telefone. Por? Porque a gente vai ter que entrar em contato com eles. Vocês poderam constatar que é uma atividade totalmente insalubre, né? As crianças estavam todas sujas de pó, de tinta, que é tóxico, né? E a gente procede ao afastamento desses menores. A gente comunica aos pais e fazemos uma rescisão do contrato de trabalho deles lá na nossa gerência, na presença dos responsáveis, para fazer a exclusão desse contrato de trabalho, tá? E o empregador fica proibido de... Aliás, já é proibido por lei, né? Mas a gente julga como crime de desobediência caso ele volte a empregar trabalhador infantil em uma atividade insalubre, né? Em todo o país, ainda existem cerca de 3 milhões e 500 mil pessoas com idade entre 5 e 17 anos trabalhando. De acordo com a legislação, o adolescente só pode trabalhar a partir dos 14 anos e integrado a programas de aprendizagem profissional, respeitando carga horária e frequência escolar. E a partir dos 18, o jovem vira adulto para o trabalho, pode então escolher a atividade profissional. No Brasil, nos últimos 5 anos, foram registradas 110 mortes de crianças em situação de trabalho. Foram cerca de 12 mil acidentes. Este adolescente, de passo fundo, trabalha desde os 14 e aos 17 teve o pé esmagado. Eu que não arqueci nada, toda semana ele vinha, ó, tá aqui, tem 200 pelo. Eu recebia 200 por semana. Tava ali como se fosse um chapa. Eu poderia ter amputado na parte do pé ali, porque do tendão, porque nem se apodrecesse, o tendão daí não teria mais uso, né? Eu poderia ter amputado naquela parte ali. Daí que bateu um gelo e tal, por causa de medo sair, perder, coisa assim, tipo, jogar bola, correr, não vai ser a mesma coisa, né? Atualmente, o adolescente vem recebendo o acompanhamento de uma psicóloga e de uma assistente social ligadas ao programa de erradicação ao trabalho infantil. A iniciativa é do governo federal. Em passo fundo, o programa é desenvolvido desde 2013. Todos esses jogos chegam até nós, né? E a gente acaba, assim, dando encaminhamentos para que eles saiam dessa condição, né? Dessa situação. E não deixar explorar mais esse adolescente, como acontece com vários, né? Essa mão de obra barata. Aqui na cidade de Passo Fundo, a gente encontra trabalho infantil normalmente na questão de oficinas mecânicas, postos de lavagem e supermercados. Para cotador, fazer entrega para clientes que são mais antigos e tal, usam, infelizmente, a mão de obra infantil para tal atividade. Ultimamente, a gente está percebendo também uma elevação no número de trabalho contínuo no tocante à panfletagem. Não culpabilizar a família, em primeiro lugar, né? Porque essa família, ela pode estar em situação de pobreza, essa criança, ela pode estar indo trabalhar, às vezes, inclusive, sem a família estar sabendo. Em outros momentos, ela pode estar indo trabalhar com a ciência e com a exigência da família, mas existem diferentes situações. E há também muitos mitos que o cercam. O primeiro grande mito é de que o trabalho vai disciplinar a criança e vai tornar a criança melhor, mais responsável. Mas e para as famílias que não têm como dar condições dos seus filhos estudarem e se desenvolverem? Então, resta só a opção trabalho ou rua, trabalho ou roubo, trabalho ou drogas, né? Então, esse mito, ele reforça, em alguma medida, a nossa incompetência enquanto sociedade, instituições, de olhar para a infância como um lugar universal. É claro que a pobreza, realmente, é um fator que leva a criança a trabalhar. E aqui, eu poderia citar que, no trocante ao Rio Grande do Sul, o fator cultural é muito forte aqui. Aqui, realmente, principalmente no interior, as pessoas, elas acham legal, acham digno o menor trabalhar. Elas se orgulham do fato da criança estar trabalhando desde cedo. O Robson, hoje, divide o tempo entre a escola e os cursos de capacitação profissional. Ele está em busca de um emprego como aprendiz. Porém, há dez meses, a rotina do menino era bem diferente. Com 13 anos, ele chegou a trabalhar seis horas diárias em uma autoelétrica de passo fundo. Trocava lâmpada de carro, de caminhão e serviços, mais uns serviços. O Ministério do Trabalho identificou toda uma situação irregular na contratação desse jovem, que ele já estava em atividade profissional. E nós tínhamos as informações de algumas empresas que estavam com dificuldade de captar esses jovens. Então, nós intermediamos essa relação. E, de imediato, então, uma empresa aqui de passo fundo absorveu esse jovem, contratou e hoje ele é nosso aluno. Ele está já há umas três semanas dentro da atividade teórica, em sala de aula. Então, ele depois já vai passar para a atividade e prática supervisionada na empresa. Bem melhor. Eu, para mim, acho bem melhor do que lá. Nós ainda temos aí muita coisa a fazer. E a primeira delas é estudar, denunciar, pensar alternativas de enfrentamento e fortalecer as políticas públicas com a criação de programas, projetos. Criança deve assumir papel de criança. Essa é sua responsabilidade. E a infância não pode desaparecer em meio ao trabalho. Ela precisa ser preservada, junto ao direito à educação, ao brincar. E se você sabe de alguma irregularidade, um dos telefones para fazer a denúncia em passo fundo é o 33 12 30 70. O uso da tecnologia no ensino é uma prática cada vez mais comum. E os professores precisam estar preparados para usar estes meios, as diversas linguagens tecnológicas, na série de entrevistas sobre os cursos de pós-graduação que estão sendo oferecidos aqui pela UPF. Hoje, a gente fala sobre a especialização em Educomunicação. A nossa convidada é a coordenadora deste curso, doutora em Comunicação, Bibiana de Paula Friderich, que também é a nossa colega aqui na UPF TV, apresentadora do programa Universidade Aberta. Bibiana, é um prazer te receber aqui, hoje não como colega, mas sim como convidada. É um prazer estar aqui nessa condição de entrevistada também. Mudando um pouquinho o lugar, né? Bibiana, por que a universidade resolveu oferecer esse curso de Educomunicação? Então, esse curso de Educomunicação, ele é uma parceria, foi criado por mim, pela professora Maria Joana Chais, professora do curso de Jornalismo também, e ele é ofertado pela segunda vez. É uma angústia que nós tínhamos de fazer essa interface entre a educação e a comunicação. A gente percebe, por um lado, que os alunos chegam na sala de aula, com uma sobrecarga de informações advindas das mídias e dos dispositivos tecnológicos aos quais eles têm acesso, tablets, videogames, celulares, a própria televisão, né? E o professor, muitas vezes, não está preparado por quê? Porque conhece aquilo que todo mundo conhece, mas não tem um conhecimento profundo dos processos de produção audiovisual, dos processos de produção no rádio, no jornal impresso, do funcionamento das redes sociais, que os alunos estão tão conectados, e aí não consegue aproveitar esse potencial conhecimento que o aluno já traz para a sala de aula e converter isso numa produção um pouco mais formal de conhecimento. A gente vê um esforço dos governos em oferecer equipamentos adequados aos professores, como, por exemplo, o uso de tablets. Só que não adianta o professor ter o tablet e não saber usar, e explorar tudo aquilo que ele pode oferecer. Exatamente. Inclusive, agora, a comissão que pensa as diretrizes nacionais curriculares na área da educação, principalmente no ensino fundamental, conta com profissionais da comunicação, como, por exemplo, o professor Ismar Cipriano, que é um professor que vem para a pós, né? E a gente já começa a observar que a comunicação aparece nesses espaços, né? Tem um projeto do governo federal que financia oficinas na área da comunicação, nas escolas públicas. São oficinas onde os oficineiros recebem para dar as oficinas, as escolas recebem verba para comprar equipamentos, mas há uma dificuldade em encontrar quem dê essas oficinas, porque as pessoas não dominam essas tecnologias e não dominam também essas linguagens e nem o processo de funcionamento. Como é que eu faço um jornal? Um telejornal? Como é que eu faço um documentário? Como é que eu faço um filme de ficção com os meus alunos em sala de aula? Isso é tanto recurso pedagógico para ensinar conteúdos que já estão na grade curricular, como também há um conhecimento advindo desses processos que os alunos podem construir e que vai gerar autonomia para o aluno no futuro. Ou seja, tem um mercado incrível aí para os professores explorarem, mas para isso precisam se qualificar. Que disciplinas você destaca? Você destacou aí um dos grandes nomes que vai estar nesse curso. Quem mais e que assuntos vão ser discutidos? Bom, nós temos dois grupos de disciplina. Um grupo de disciplina teórica, que são uma minoria, um grupo pequeno de disciplinas, mas fundamental, que vai entender o que é a educomunicação, os fundamentos da educação, os fundamentos da comunicação e também uma perspectiva crítica, a leitura crítica da mídia. Como é que eu leio o que está à disposição aí de uma forma crítica? Porque também é importante, professor, não só transformar o aluno num produtor de conteúdo, mas ensiná-lo a ler essa mídia. A pensar. A pensar, para que ele possa extrair daquilo que ele vê na TV, daquele videogame que ele joga, algo de positivo, um conhecimento que ele vai usar no futuro. E um grupo de teorias, um grupo de disciplinas muito prático, que a gente chama de oficinas de ação educomunicativa. Então, nós vamos ter oficina de TV, oficina de rádio, oficina de games, oficina de comunicação digital, de internet, oficina de jornal impresso, oficina de teatro, oficina de música. Quer dizer, todos os dispositivos tecnológicos e as possibilidades de comunicação que eu posso usar em sala de aula para trabalhar com os meus alunos. O curso é basicamente para quem é formado em pedagogia ou em jornalismo, por exemplo? O curso, ele é focado para professores, não só da pedagogia, mas professores que fazem licenciatura em geografia, em história, em química, em letras, né? E também para profissionais da área da comunicação. Mas, a gente sabe que, por exemplo, serviço social pode se interessar, psicologia pode se interessar. Por quê? Porque a educomunicação não é uma coisa que acontece só em sala de aula. A própria publicidade. A própria publicidade, o jornalismo, relações públicas, design, porque a educomunicação acontece em espaços informais, como, por exemplo, bibliotecas, centros culturais, secretarias, prefeituras, secretarias de educação, secretarias de cultura. Sempre precisa de alguém que sabe articular todos esses dispositivos e todos esses meios para comunicar. Bom, e olha, as inscrições estão se aproximando do fim, são os últimos dias. Você encontra todas as informações no site da UPF, upf.br. Bibiana, obrigada pelas informações. Eu que agradeço. Sucesso em mais essa edição, a segunda edição do curso de educomunicação. Eu espero todo mundo aqui que venham, que aproveitem e que construam esse conhecimento conosco, porque a gente tem que aproveitar esse universo que está ao nosso redor e que é superpotente. É um potencial. Obrigada mais uma vez. Bom, depois do intervalo a gente vai falar sobre o aprendizado de línguas. Nossa convidada é professora da UPF Idiomas, Aline Pacheco, que vai dar uma mãozinha para a gente se comunicar melhor durante o Festival de Folclore. e ainda como preservar a história e garantir segurança em antigas construções. Nós já voltamos.